Catimba Família Bamboxé Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Saco de rece calor junto com os bamboxés É a família bamboxé Vai dizer como é que é A família bamboxé Vai mostrar como é que é É pra Exu girar com a família bamboxé Era, 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 ô Era, 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 ô Era, 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 ô Era, 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 ô E salve toda a cavala de Exu Era, era, era Só pra quem tem fé, só pra quem tem fé Família bamboxé vai deixar o seu axé Só pra quem tem fé, só pra quem tem fé Família bamboxé vai deixar o seu axé E só pra quem tem fé, só pra quem tem fé Família bamboxé vai deixar o seu axé Só pra quem tem fé, só pra quem tem fé Família bamboxé vai deixar o seu axé E nessa noite de luar, a bomba gira, vem girar E nessa noite de luar, a bomba gira, vem girar E nessa noite de luar, o Exu vem girar Vai, o Exu vem girar, para todo mundo levar A bomba gira, vem girar, para todo mundo levar Era, 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 ô Era, 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 ô Era, 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 ô Era, 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 ô Dê salve toda a cabala de Exu Era, era, ô Dê salve toda a cabala de Exu Era, 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 ô